POPSTATION Oferecimento Porto Seguro Monitoramento Protege o seu mundo Lovato Marcenaria Expo Dom Pedro Quatro portas e janelas em PVC Conrad Ponta de Leste Resort e Cassino Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos Popstation 13ª temporada Entrando no ar aqui pela Band Num oferecimento de Casa de Maria Bistrô Contemporâneo Do meu querido amigo chefe André Berzotti E em primeira mão Com exclusividade Vou mostrar pra vocês a partir de agora Quais são as criações Do chefe André Berzotti Pro Restaurante Week Um dos principais eventos gastronômicos Que começa agora no final do mês de março Ou seja Dá uma olhada e prepare-se Pra curtir tudo isso, vamos lá Popstation Oferecimento Casa de Maria Bistrô Galo Nero Galo Nero Ristorante Querido amigo E novidades chegando em primeira mão De cacete de passagem Estamos fazendo uma sessão de fotos hoje Porque vem Restaurante Week E quando vem festival Vem novidades fora Todas as que nós já mostramos do cardápio Que foi remodelado Isso E aí, o que você está bolando? Então, o Restaurante Week Desse período agora É clássicos Com toques brasileiros Então a gente tem de entrada Um gaspacho Servido com sorbê de limão Calma aí Vem cá Devagar e sempre Que eu sou meio lerdo O que é um gaspacho? Gaspacho é aquela clássica Sopa espanhola Feita de tomate Pão Pepino Alho Tá Bate tudo Bate tudo E serve Eu estou servindo com sorbê de limão Azeite E flor de sal Ou a gente vai ter um patê Um patê, não, desculpe Um couvert Que vão ser duas tiras de pão italiano Um pão maravilhoso O mesmo pão que a gente trabalha no galo E uma manteiga de infusão de amburana E um patê de sardela Mas com sardinha De onde você tira, cara? Você falou agora uns 10 elementos Que eu nunca ouvi na minha vida, cara Eu juro por Deus De onde você tira isso? Então, amburana é uma semente, cara É uma semente que ela tem um aroma assim maravilhoso Então você quebra ela Põe ela pra derreter junto com a manteiga Ela é lipossolúvel Ela sai toda na manteiga Nossa, que legal Então ela fica super aromatizada, assim Tá E isso é uma entrada? Isso é uma entrada Ok Agora vocês vão entender qual é o prato principal É Eu vou falar um dos que a gente tirou foto agora Que eu acho que ficou bem legal A gente hidratou a tapioca Mas hidratou num ponto bem menor do que se hidrata Pra fazer ela tipo um cuscuz Tá É porque ela ficou com as bolinhas bem Bem granuladinhas Sem soltar totalmente a goma dela Então a gente fez um cuscuz de tapioca Ele é temperado com coco assado Cebolinha, manjericão, um pouco de menta E aí a gente serve com uma truta grelhada E um molho abaiana Que é o dendê, os elementos da muqueca Nesse molho Pra regar a truta E umedecer o cuscuz E aí a truta Tem um detalhe Na hora de fazer foto Você queria que mostrasse a textura da truta Porque o lance da casca É pra comer É, pra comer o couro do peixe Se come muito lá fora Coisa da crocância Isso é legal falar, Adé Porque tem gente que Tira Vai e tira É Mas ela crocantinha É maravilhosa É maravilhosa E além do que eu acho que é o RG do peixe É Que nem aquela coisa Um peixe branco Fala pra você que é um robalo Você, nossa, tá bom, um robalo Agora a truta O robalo O abadejo Quando você manda ele com a casca grelhada O salmão É uma forma de você identificar O que você tá comendo E aí, gente A sobremesa Tá aqui Ai, que coisa mais linda O que é isso? Esse é um pudim de leite Como a gente chama aqui Mas é um clássico também Em inglês E da cozinha francesa Na Inglaterra a gente chamava de creme caramel A diferença desse pro pudim de leite nosso É que ele usa o creme de leite fresco Não só o leite Que nem a gente usa aqui Pra fazer o pudim de leite condensado Aqui a gente usa leite Tá Ovos, né E o leite condensado Lá a gente coloca creme de leite Entendi E é o creme caramel Só que a gente fez com uma calda de café E especiarias Então é o seguinte, gente Fica feito o convite Quando começa o week? O restaurante week começa no final de março Então, olha Nós já estamos mostrando Tudo que você vai saborear Antecipadamente Pra você poder se programar E vir, meu amigo Porque Isso aqui fica cheio Fica com fila Que se bobear Nem eu não entro Entendeu? Aí eu tenho que Eu tenho que pedir Para os caras Fazer um negocinho Um dia a parte Porque se não Eu estou ferrado Eu não experimento nada E... Obrigado Fomos Abraços queridos Venham no caso de Maria Tá muito bom isso aqui Desculpe Popstation Oferecimento Rafaela Novaes Arquitetura paisagística Adriana Belão Arquitetura De A a Z Que Placa Gessil Forro Gesso E moldura Espero que vocês tenham curtido Meu bate-papo Com o meu querido amigo Chefe André Berzotti Que sempre Com muita maestria Cria grandes pratos E nos traz Uma experiência gastronômica Diferenciada O restaurante week É uma oportunidade De você Com preços Inclusive Diferentes do cardápio Terem acesso A conhecer esses estabelecimentos E aí gente O Casa de Maria É pra lá De especial Fica aqui minha dica Pra todos vocês Agora faz o seguinte Não sai daí não Porque depois do intervalo Eu volto Mais Popstation